O crime aconteceu em São Paulo, em novembro de 2023, onde o autor foi ao local em que a vítima trabalhava, o retirou do local e o executou a tiros. A motivação, na época dos fatos apurada, é que o autor gostaria de namorar a irmã da vítima e a vítima não achava que esse relacionamento daria certo e não autorizou esse contato. Assim, o autor ficou com raiva da vítima e começaram as desavenças, a ameaça que chegou a essa execução. Ele chegou a falar o que veio fazer em Patinga, além de fugir da polícia? Ele tinha conhecidos aqui? Há três dias, a Polícia Civil de Patinga recebeu informações de que esse autor estaria em Patinga. Realizamos diligências e realmente conseguimos comprovar que ele estava aqui trabalhando em uma barbearia, ele é cabeleireiro, e não levantamos qual que é a rede de apoio dele aqui. Ele resistiu ontem, como foi a prisão dele? Ele foi preso no momento que estava trabalhando, haviam pessoas no local, a prisão correu de forma tranquila, ele não ofereceu resistência. Ele confessou? Ele optou por falar apenas em juízo e ele não prestou esclarecimento dos fatos. Qual é a situação dele? Qual é o tipo de prisão que a justiça decretou dele? Ele foi preso temporariamente, uma prisão temporária de 30 dias, motivo pelo qual os policiais civis de São Paulo vão vir a Patinga para fazer o recambiamento desse preso, para que eles consigam concluir as diligências lá e encerrar o procedimento. Ele já está no sistema prisional? Sim, ele já foi encaminhado ao sistema prisional de Patinga. A senhora, no primeiro momento, não sabia de uma repercussão tão grande que um caso desse, quando esse rapaz foi preso? Sim, eu não tinha conhecimento da repercussão do caso, a gente só tomou conhecimento depois de ver os vídeos mesmo, a ação, o momento do crime, realmente foi uma covardia, um crime que choca. E a vítima parece ser uma pessoa muito querida na comunidade, na sociedade, o que gerou aqueles protestos, manifestações, realmente nos surpreendeu a repercussão do crime. E ficamos felizes que a gente pôde colaborar com as investigações em São Paulo. O fato dele estar trabalhando aqui em Patinga, subtende-se que ele já conhecia a cidade, conhecia a região ou não? Sim, ele alega que já estava aqui há algum tempo, não temos essa comprovação, a informação que a gente recebeu que ele estaria aqui há alguns dias, mas realmente ele estava estabelecido na cidade. Um crime muito banal, né, doutora? É uma motivação assim, que não justifica. O autor possui passagens criminais, né, ventilou-se que seria esse o motivo, até que a vítima não queria que ele namorasse a irmã dela e realmente é um descaso com a vida, né. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.